Item de número 3 Processo 48.500.0053.15.2017.95 Trata-se de requerimento administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carazinho, S.A. e Eletro-K, com vistas ao cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição TURG aplicável às centrais geradoras da requerente conectadas com tensão de 69 KV. O relator é o diretor André Pepton da Nóbrega. Por considerar a competência estabelecida no artigo 3º, inciso 6º e 18º da Lei nº 9.427.2016, esta agência editou a resolução 166 de 2005, que estabelecia as disposições consolidadas relativas ao cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia, tal qual disciplinou que, para centrar geradoras conectados em nível de tensão igual ou inferior a 69 KV, a TURG, a ser aplicada no faturamento dos encargos de uso do sistema de distribuição pelas geradoras, será igual ao menor valor da tarifa para o segmento consumo, caso a respectiva distribuidora que operasse em tensão acima de 44 KV. Caso contrário, a tarifa seria fixada pela média regional das distribuidoras. A TURG, então, foi definida na forma determinada pela resolução 166-2005, passou a ser atualizada pelo IGPM, consoante comando do item 7 da versão 1.0 do submódulo 7.3 do procedimento de regulação tarifária, aprovado pela resolução 464-2011. Ocorre que a resolução normativa 166-2005 foi expressamente revogada pela resolução normativa 657-2015, que altera o módulo 7 do PRORET, que trata da estrutura tarifária das concessionárias de distribuição e das outras providências. Assim, o submódulo 7.4 do PRORET, que trata das metodologias de definição das tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras, TURG-G, fixa as seguintes regras em relação às centrais geradoras conectadas em nível de tensão igual e inferior a 69. Então, aqui a gente traz as regras. E a Eletro-K, por meio de carta de 20 de julho, protocolada em 25, advertiu que, mediante a carta 58, de 29 de maio de 17, solicitaram a homologação da TURG-G para duas centrais geradoras conectadas em seu sistema de distribuição. Observou que, em 18 de julho, fora publicada a resolução homologatória de número 2269-2017, como o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Eletro-K e fixa a TURG-G apenas para o subgrupo A4. Destacou, entretanto, que uma das centrais geradoras, a PCH-Mata-Cobra, estaria conectada em 69KV, razão pela qual, novamente, solicitou a fixação da respectiva TURG-G. A SGT, mediante a nota técnica 282, de 18 de setembro, analisou o pedido da distribuidora. A Procuradoria Federal, Daniel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou e, em 9 de outubro de 17, o processo foi distribuído para o sorteio público. Esta relatoria é o relatório. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Na nota técnica 282, de 2017, a SGT destacou que, atualmente, o método de definição da TURG para as centrais geradoras conectadas em 69KV limita-se à atualização pelo IGPM, do menor valor da tarifa fora de ponta calculada para as unidades consumidoras antes do terceiro ciclo de revisão tarifária da própria distribuidora. A superintendência também observou que o critério regulatório aplicado em 2005 não guarda aderência técnica com o impacto causado pelo gerador. Assim, esse critério não reflete os custos de expansão desta rede e os custos operacionais associados na busca de uma eficiência alocativa que estimule decisões de investimento por parte dos geradores que coincidam com a expansão da rede a um custo mínimo. O valor histórico vem sendo atualizado pelo IGPM desde 2011, fundamentando na estabilidade regulatória até que se tenha uma metodologia específica. Então, senhores diretores, por considerar que não foi calculada a TURG para o grupo A3 para as distribuidoras que não possuíam geradores atendidos em 69KV, bem como que a metodologia vigente limita-se a definir simples regras de atualização da TURG já fixada, a SGT recomendou fixar a TURG do subgrupo A3 da Eletrocar, utilizando a tarifa aplicada ao subgrupo A4 e atualizar monetariamente esse valor pelo IGPM com base nos valores aprovados nos últimos processos tarifários da Eletrocar. E a tabela 1 apresenta, então, os valores propostos pelo SGT. A unidade organizacional esclareceu que a tarifa aplicável ao grupo A4 fora calculada segundo a metodologia disposta no submódulo 7.4 ProRet, que reflete a característica do uso de rede por centrais geradoras, em que pese considerar os custos subgrupo A4. Na nota técnica 282 de 2017, a SGT apontou que ressalta-se que considerar um parâmetro externo as variáveis utilizadas para a definição da estrutura tarifária da Eletrocar pode, no futuro, gerar uma diferenciação muito grande entre uma tarifa definida como um parâmetro externo e a futura tarifa definida considerando os parâmetros da distribuidora. Ademais, os estudos em andamento sobre a metodologia aplicável a centrais geradores 69KV ainda estão embrionários, impossibilitando qualquer perspectiva futura. Dessa maneira, por considerar razoáveis as recomendações apresentadas pela SGT, julga-se que a TURG-G do subgrupo A3 da Eletrocar deve ser fixada pela tarifa aplicável ao subgrupo A4. Então, com foco nessa análise, considerando o que consta no processo 48.500.53.15.2017.95, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar a tarifa de uso do sistema de distribuição TURG, aplicável a centrais geradoras conectado às centrais elétricas Carazin, Eletrocai 69KV. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução homologatória, a fim de homologar a tarifa de uso do sistema de distribuição TURG, aplicável aos centrais geradoras conectadas à central elétrica de Carazin, Eletrocar, em 69KV. Próximo item. Jogue-se